Estivemos aqui nesse domingo, na cidade de Riachão do Poço, ao lado do ex-prefeito e atual vereador Jeová, da nossa ex-vereadora e ex-candidata-prefeita, nossa amiga Cida de Jeová, que foi uma grande vereadora enquanto passou pela Câmara. A cidade de Riachão do Poço mostrou nas últimas eleições que já estava dividida. Quando Cida perdeu a eleição, por apenas um detalhe, um detalhe que nós não vamos entrar no mérito aqui agora. E a cidade que já era dividida, eu pude caminhar pela cidade hoje, pude conversar com os moradores, pude cumprimentar alguns, a gente notou que essa divisão é maior ainda, porque hoje Cida já tem a maioria. Cida, Jeová e a oposição de Riachão do Poço já é ampla maioria. Então, quero agradecer aqui a receptividade, o acolhimento da cidade de Riachão do Poço, de todos os munícipes, especialmente na pessoa de Cida e de Jeová. Quero dizer que Riachão do Poço tem deputado estadual para representar a oposição e representar o seu município. Conte comigo, Riachão do Poço, de manhã, de tarde e de noite. Um abraço do deputado estadual Filipe Leitão. Um abraço do Poço.